Santo do dia. Hoje, dia 2 de fevereiro, a igreja celebra a apresentação do Senhor no templo. Jesus é a nossa luz. Origens A festa da apresentação do Senhor pelos gregos, chamada Ipapante, ocorre em 40 dias depois do nascimento do Senhor. Jesus foi levado ao templo por Maria e José, cumprindo externamente a lei mosaica, sobre os primogênitos e a purificação da mãe. Mas, na verdade, indo ao encontro do seu povo crente e exultante, como luz para se revelar as nações e glória do seu povo, Israel. O nome da festa litúrgica A celebração de hoje era chamada, no século IV, de purificação de Nossa Senhora, lembrando a lei mosaica. Com a reforma litúrgica de 1960, querendo dar o verdadeiro sentido ao acontecimento de origem, que é a oferta de Jesus ao Pai, símbolo do sacrifício da cruz, deu o nome de apresentação do Senhor. No Oriente A celebração no Oriente remonta às tradições do século IV e, desde o ano 450, é chamada a festa do encontro. A festa recebe este nome porque Jesus encontra os sacerdotes do templo, mas também Simeão e Ana, que representam o povo de Deus. A apresentação do Senhor nos dá, mais uma vez, o exemplo de humildade. Nem Jesus, nem Maria estavam sujeitos a essa lei, pois eram sem pecado, mas quiseram dar-nos exemplo da submissão às autoridades. É uma comoventa lição de humildade, juntamente com aquela de pobreza demonstrada no presépio. A profecia O encontro do Senhor com o profeta Simeão e a profetisa Ana, no templo, ressalta o caráter sacrificial da celebração e a comunhão pessoal de Maria com a morte de Jesus na cruz. Simeão profetizou a respeito de Maria. Uma espada traspassará tua alma. Maria, por causa da sua íntima união com a pessoa de Cristo, foi associada ao sacrifício do Filho. A festividade em Roma Roma adotou a festividade na metade do século VII. O Papa Sérgio I instituiu a mais antiga das processões penitenciais de Roma. Partia da igreja de Santo Adriano e chegava até Santa Maria Maior. O rito da bênção das velas se inspirava nas palavras do velho Simeão. Meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos como luz para iluminar as nações. A liturgia A apresentação do Senhor é narrada pelo evangelista Lucas no capítulo 2. A esta solenidade foi acrescentada a festa a bênção das velas, recordando que Jesus é a luz dos gentios. Oração Senhor Jesus Assim como foste apresentado no templo, apresente a nossa vida ao Pai, para que sejamos verdadeiramente consagrados a Ti. Quero me dedicar a Ti inteiramente na minha família, comunidade e trabalho em tudo ser Teu e servir-te. Amém Nosso Senhor, rugai por nós. Amém Amém